Nova 0 E o Vila Nova cruzou na área, quem é que sobeu? Bateu e é gol GOOOOOOOL É do Vila Nova Pra empatar Pra deixar tudo igual Vila Nova Fabrício, camisa de número 4 Pra botar lá dentro Pra fazer Vila Nova 1 E aí, Gilvan Não pode fazer nada 1 para o Vila Nova Também 1 para o Bahia Bahia que foi penalizado